Alô? Alô, sim. Boa noite, pastor. Boa noite. Eu falo com a irmã, Juliana, domingos. Ok. Eu liguei para o profeta para fazer uma oração. Para a minha família, para o todo, vai passar muita tribulência, muitos problemas. Tá bom. Conheces um pastor chamado Pastor Henrique? Você rezava na igreja de um pastor chamado Henrique? Sim, conheço. Rezava aí lá? Sim. Porque tu ouviu essa igreja, tá no Cacoaco? No Cacoaco? Sim, em Cacoaco, sim. Mas você saiu daquela igreja, porque aparentemente você e o pastor tinham você aí brincadeira. E depois, não sei se quem deu conta foi e começou a falar e você decidiu sair da igreja, é isso? Sim, é isso, pastor. Só que você saiu da igreja e começaste de raiva, de ciúme. Começaste a andar de lugares em lugares, começaste a falar com o pastor, queria te violar. E o pastor já saiu com a tua amiga, com a tua irmã, é? É verdade, pastor, sim, é verdade. Ok. Não é... Eu não estou aqui para te falar, para você me falar a verdade. Estou aqui só para te mostrar onde está o erro, tá bom? Estávamos a orar, Deus me deu revelação. Minha irmã, primeiro ponto. Você está consciente que em nenhum lugar aquele pastor te forçou a namorar com ele? Vocês dois começaram a namorar porque vocês dois queriam, sim ou não? Sim, é verdade, pastor. Ele te pediu namoro e você queria, sim ou não? Sim, é verdade. Tá bom. Passo dois. Saíste da igreja com mágoa do amor, porque o pastor também não era casado, você tinha a expectativa que podia casar com ele. Agora, estás andando de casa a casa a falar que o pastor queria te violar, para quê? Com raiva, pastor. É? Tinha raiva. Tinha raiva? Sim, tinha raiva. Mas agora, essa tua raiva fez com que a igreja desse pastor pudesse ir para baixo. Porque quando você começou a falar, as pessoas começaram a acreditar na história. Mas, na verdade, você está consciente que o pastor não te obrigou, você e o pastor tem em casa porque você queria, ou não? Sim, é verdade, pastor. Agora, está em mentir o nome do pastor para quê, então? Eu tinha muita raiva, porque eu pensei que ele poderá me levar a sério, poderá me dar casamento. Agora, sabe o que está acontecendo na tua vida? Não, não sei. Tudo o que você está fazendo não está a dar mais certo. Não, não está a dar certo. Antigamente, por dia, o boi de homem podia te conquistar, agora, nenhum... Você está a receber? Não, nenhum, papá. É? Sim, nenhum homem me conquista mais, não sei o porquê. Não sabe o porquê? Não, não sei. Pastor Henrique, difamaste o nome dele de mentira porque vocês dois se deram, sim. Sim, tá bom, pastor. Vou pedir desculpa. Basta só você pedir desculpa, eu estou te dizendo. Aceita Jesus agora de verdade? Entra. Tua vida vai prosperar. Tá bom, Jesus, eu aceito. Tchau, tchau.